Esse aí é o Diego, o cara que ajudei assim que cheguei na cidade. E agora ele quem decidiu me ajudar, é vamos tentar pegar o meu corvete de volta, ou melhor o rei do asfalto de volta. E aí 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 Caraca mano, o que será que o Diego tá fazendo por aqui? Deixa eu ir lá ver. Opa Diego, tudo bom? E aí Alisson? E aí mano? Rapaz, é que eu fiquei sabendo de umas coisas aí e eu tinha que vir te falar, cara. Ah, entendi. Que coisa, mano. Então, velho. Você lembra que naquele dia lá você perdeu o seu carro e tal? O LK pegou ele, cara. Sim, cara. Deixou ele mais forte, deixou ele mais bonito e tá ganhando umas corridas aí na cidade, cara. Como você é novo na cidade, eu não tinha te falado. Tem uma lista negra dos melhores corredores da cidade. E é o seguinte, pra você conseguir pegar seu carro de novo, você vai ter que ir escalando essa lista. Porque agora o LK é o primeiro da lista, cara. Então vai ter que vencer os carros da lista pra poder chegar nele e recuperar seu carro. Tá, tá. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Ele tá usando o meu carro pra ficar em primeiro nessa lista? Tá sim. É, eu vou ter que impedir isso de alguma forma. Por causa do seu carro que ele ficou em primeiro na lista. Você acredita, cara? Eu vim aqui só pra te falar isso. E é o seguinte, pra poder fazer isso, né? Pra poder entrar nas corridas e ganhar. Pra poder recuperar o carro, você vai ter que ter um carro novo, né, cara? Então eu vou te ajudar, cara. Consegui outro carro. Eu conheço uns lugares aí que tem uns carros aí pra vender. Não é igual o carro que você tinha, né? É. Mas dá pra você começar. Você vai ganhando as corridas fazendo um dinheiro. Aí a gente marca um dia aí pra gente poder ir lá e ir atrás desses carros, mano. O que que você acha? Mano, muito bom, cara. Vou levar você nos lugares aí. Aí a gente escolhe. Tem alguns lugares aí pelas cidades que vende uns carros e a gente vai vendo. Então, mas aqui no meu bolso só restou 30k. Que foi a última corrida lá daquela noite contra o Supra. É, então. Eu tô sepiente disso. Mas a gente consegue um carro aí mais ou menos. Já tem umas festas. A gente mexe aí no carro e deixa ele melhor pra você ir ganhando dinheiro. Caraca, mano. E qualquer coisa durante o tempo aí você também até troca de carro conforme for ganhando dinheiro, ganhando corrida. Muito bom, muito bom. A gente tem que começar, cara. Não. Muito bom, muito bom. Muito bom, Diego. Cara, obrigado. Não sei nem como agradecer, velho. É, então. Quando é que a gente vai buscar lá o carro? Então, cara. O que que você acha de ter amanhã? Amanhã? Pode ser, pode ser. Pode ser? Então amanhã eu passo aqui e levo você lá. O lugar que a gente vai é ir. Os lugares, né? Mas um dos lugares esse carro aqui não dá pra ir não. Ué, então quer dizer que a gente vai pegar a estrada de terra? Vamos sim. Ah, entendi, entendi. Aí a gente vai com outro carro. Beleza, então. Beleza. Aí eu te ligo então e você fica pronto aí me esperando e eu venho te buscar. Beleza? Beleza, pode deixar, pode deixar. Vai lá. Chegou a hora. Vamos de Ford Explorer buscar o carro novo. Serão apenas algumas horas de viagem e o destino é o ferro velho. E chegando lá eu vou reencontrar um oponente que eu já venci no evento anterior. Vejam. Tchau. 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 Depois de algumas horas chegamos na estrada. Estamos bem perto do local. Mal posso esperar para ver o que tem lá. Finalmente chegamos e vamos ver o que tem de bom por aqui. Tchau. 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 da hora é esse doge aqui cara a esse doge aqui ó eu ganhei ele numa corrida né ele tava meio ruim paz negócio tudo ele tava meio ruimzinho aí o cara me desafio para uma corrida nós foi corremos ele perdeu o carro para mim só que não tem para que eu ficar usando o doge eu só toquei ele aqui para fazer isso caso alguém quisesse entender entender o Diego mano que que você acha velho esse aqui tem um motorzão em cara que dá para ver até aqui por fora dá sim cara mas eu sou sincero eu achei eles bem feios ó mano vai tá numa situação precária né tá tá horrível mas eu não sei o seguinte eles todos tem potencial mano Nathan e esse carro aqui que tu tava arrumando esse daqui foi tu que pegou não foi é isso aí você sabe qual que é o problema dele cara o cara deixou abandonado lá na estacionamento sabe uns cara ligou falou que tava já tinha uns e-mails que o carro tava parado aí entender que eu tô ligado ele não conseguiu mano daí tá mais parece até que o pneu tá murcho né que da hora mano o bonito nessa BMW hein o Diego mano gostou dela gostei gostei caraca de essa daqui mano essa daqui já tá cara que gente prepara umas BMW dessa para pista sim sim tá engraçante caraca que da hora BMW vai corre também eu gosto então se eu não me engano que o Nathan tinha falado para mim o problema dela é que ela tá sem documento eles teria que fazer o documento para tudo certinho porque né poder legalizar o carro andar por aí mas isso aí tranquilo de qualquer forma eu vou pegar para corrida de rua então se a polícia me pegar vai levar o carro de qualquer forma não importa esse toque do documento não aí é o seguinte vocês só tem esses carros por aqui e tal então não gostou de nenhum daqui não é cara eu não não fui com a cara desses carros não cara falar a verdade mas vou apresentar para ele é ah tá bom Nathan você acha que a gente vem 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 cá eu esses daqui são os meus queridinhos a uma vez é para ele vamos esses daqui são meus queridinhos mas eu vou tá apresentando cara perceber que vocês mexem até com caminhão né olha só sim sim caraca com tudo dojão mano Nossa que carro lindo cara que carro lindo esse daqui ele tá um pneu semi novo não vou falar que tá novo né tá semi novo tá com documento tá com pô tá zerinho esse carro bem dizer as velas tudo ok bomba tudo ok é o biturbo tá inteiro tá inteiro tem uma novinho praticamente cara tem algum problema problema ele né ele tava com problema na no câmbio nas marchas dele entendeu tava duro de passar a marcha entendeu a entender então cara aí só arruma isso mas isso tá ligando é o de menos tá então esse aqui pelo visto tá mais suave né Diego é então esse aqui tá inteirão cara bonito o que que você acha velho não essas coisas tudo esses carros cheio de eletrônica para ele tá aqui ele não tá aqui à toa não é verdade ele pode dar menos trabalho que os outros ali que a gente viu em Alice é né vamos ver vamos ver tem mais algum tem mais algum por aí tem esse aqui ó ó caraca ó esse daqui o problema é dele ou foi o natan que foi o natan não foi o eduardo que pegou mas ele passou as fichas técnicas para o natão ou natan você sabe explicar mais ou menos cara com ser estourada biela do carro quebrou né mano o cara tá deu muito acelero no carro com motor frio quebrou a biela furou o bloco e deu carro então não liga mais tá ligado deus para mandar aqui tem que ficar muito caro tá então a lateria do carro como vocês podem ver tá um pouquinho danificada né a pintura mas uma nada que uma pintura não melhore esse carro aqui mano falar a verdade são carros bem da hora tá gostei aí dos seus carros tá só questão um pouco velho demais mas eu vou pensar um pouco mais aí eu entendi muito bem aí cada cada carro que você tem o que é que como é que eles estão aí que é que eu vou fazer eu vou pensar aqui e depois eu venho aqui pega o carro que eu escolhi beleza é isso morreu quando você quiser vir nós vai estar aqui beleza beleza então digo mano vambora mano vambora irmão demorou valeu valeu tá ligado 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 pra ser sincero não gostei de nenhum desses carros tá a situação dele está muito ruim e cara eu quero pensar sobre qual carro eu pego agora vou precisar de ajuda de vocês para saber qual carro é melhor para eu pegar nesse momento para começar os rachas tudo de novo até conseguir recuperar o meu corvette o o rei do asfalto Se inscreva no canal. 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 Caraca, RX-8, Diego. Olha ali, mano. Um RX-8, velho. Vermelhão, bonito pra caramba, cara. Caraca, mano. Bora lá. Vamos ver, vamos ver. Olha só, velho. Olha só, velho. Que da hora. Que da hora. 320 cavalos. Ela é interessante, hein? Rapaz. Será que ela é boa de curva e tal, velho? Eu acredito que seja. Caraca. Tração traseira. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Pração traseira eu gosto, hein? Meter um cavalinho de pau, um driftzinho. Né? Tem mais dois aqui. Aqui tem esse. Esse é o famoso Mini Cooper. Mini Cooper. Mano, isso anda. 270 cavalos ele tem. Não é possível, não, velho. Onde é que tá esse motor, mano? Que eu quero ver. Mas é interessante. É, né? Chama atenção, não chama? Chama, sem contar que eu acho ele bonitão. Leve. Dependendo do projeto. Mas é uma opção, né? Você sabe qual é a atração? Dianteira ou traseira? Dianteira. Ele é dianteira. Ah, entendi. Da hora. E aqui tem esse lado, né? É o lado da Priora. Esse carro aqui é da Rússia. Mas ele é a cara de um carro que eu conheço, viu, cara? Ah, tô ligado já. Da Chevrolet, né? Pô, mas ele também tá bonitão, né, cara? Sim, sim. Ele é bonito. Ele é um carro intermediário, cara. Gostei. Olha só isso, mano. É, só tem cinco carros aqui ao total, né? Com certeza deve ser porque tá tarde. As pessoas já levaram alguns carros já. Realmente. Diego, mano. Qual que você me recomenda, velho? O RX-8 pra chamar atenção. O Cooper pra chamar mais atenção ainda. A BM pra... Cê sabe, né? Botar terror. Ou esse lado da Priora, mano. Tem um Siroca ali também, mano. Nossa, é uma decisão bem difícil, velho. E agora, cara? Essa decisão é bem difícil. Qual carro eu devo escolher, velho? Por isso que eu vou pedir a ajuda de vocês para comentar aí qual carro você acha melhor escolher para começar as corridas novamente. O que mais tiver comentário, eu pego e vai ser meu novo carro oficial. Todos esses carros que eu fui ver, até os velhos mesmo, estão valendo. Então, pode escolher qualquer um dos carros que a gente viu. E aí Tchau, tchau